E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Frajapa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Galera, hoje eu estou com a presença ilustre no meu canal, que faz tempo que vocês não vê por aqui. Já deixou o gostei? Porque senão eu não vou mostrar ela. Já se inscreveu no canal? Porque, né, Marcele? Não vou mostrar a Marcele porque a pessoa tá do lado da Marcele. Tem que se inscrever, né, Marcele? Escrever, como assim não escreveu ainda? Ativar o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Foi? Então agora eu vou mostrar. Com vocês, o Kari! Fala oi pro pessoal. Oi! Hoje eu tô ansiosa. Tá ansiosa? Tô. Por quê? Porque hoje eu vou ficar aqui na casa tardinha. A Marcele já tá aqui, ó. O que você tava fazendo, Marcele, com ela? Estreitei eu, né? Ela fez a família dela. Olha, gente! Eu, Ayrton, papai, a Marcele e mamãe! Êêêêê! Que lindo! Deixa eu fazer uma coisa no cabelo da Marcele. O que você vai fazer? Mas o cabelo dela é curto? Bem curtinho. Tô aumentando o pouquinho. Só um pouquinho! E por que que é rosa o cabelo dela? Que não tem nada rosa aqui? Porque eu tenho a cor dela. Bom, galera. Então o vídeo de hoje vai ser com a Yukari, né? Yukari. É. Estou de babá. É, porque hoje eu ainda tô com família. Meu amor! Como que é, meu amor? Hoje eu vou ver a minha irmãzinha. Meu Deus! Será que podia ter falado? Podia. Podia. Podia? Podia, porque eu também fiz um blog. Você fez um blog? Mas você falou que você está sem? Ah, não! Por que, meu amor? Eu sou sua família. Por quê? Porque você... Eu fiquei três dias. Três? Três? Gente, vocês acreditam? A Yukari tá ficando muito moça, né? Yukari. Por quê? Porque ela dormiu na casa da tia Tafá, na casa da vovó. É certo. E hoje ela vai ficar comigo. É, mas quando ficar de noite, eu vou ver a Ayla. Ela vai ver a Ayla. Mas eu vou querer ficar aqui na casa da Dinda dormir. Você vai dormir na minha casa? Vou. Será, gente? Eu duvido que ela dorme na minha casa. Veremos. Bom, e o que a gente vai fazer hoje? Brincar. Vamos brincar. Vamos no shopping passear? Aham. Vamos? Eu vou ir no parquinho. Vai no parquinho, o que mais? Vai no parquinho. Então vamos, né, galera? Ela quer o parquinho. Já foi, já, Mercele. Vai lá, fala pro Tio Ufo. Onde que a gente vai? Tio Ufo é o izinho. Tio Ufo! Olha lá o Tio Ufo. Oi! Tio Ufo, bom dia! Ela disse que vai dormir aqui hoje. Você acha que ela dorme? Meu Deus. Não sei, hein? Não acredito. Vamos pôr boné? Não, não. Ele tava de boné. Banda, banda! Tio Ufo, banda! Vai dormir aqui? Eu não acredito. Você tem coragem? Tem. E agora, o que a gente vai fazer? Brincar no shopping. Vamos no shopping. Brincar. Meu Deus. Solta, eu vizinho. Eu vou soltar, hein? Eu vou soltar, hein? Solta. Oh, que menino forte. Então vamos lá, né? Não. E chegamos no shopping. Eita, nós. Gente, olha só. A bichinha tá de chinelo. Por quê? A minha irmã não trouxe o pênis dela. Então ela vai comprar um, né? E o Kari? Gente, você tá vendo? E o Kari? Não fui eu, amiga. Ela quebrou a minha bolsa. Primeiramente, tem outra. Lindo demais. Vamos lá, Vim. Mas a entrada é do outro lado. Corre lá. Sério. Minhas sobrinhas puxam tudo pra mim. Você viu, né? Olha isso, viu, Kari? Vem cá. Vem provar. Vem provar, vem provar. Ai, que lindo, amiga. Não, o Didi, eu falei os dois. Ela quer os dois. Esse é mais bonitinho. Ah, meu Deus. A sua mãe vai gostar mais desse aqui também. E agora, você é linda? E eu gostei mais dessa. Eu também gostei mais dessa. Qual que você gostou? Esse. Mas esse ficou grande que era o outro. Esse é o único que não dá, amiga. Então vai ter que escolher entre esse e esse. Esses dois. Cadê o Kari? Amiga, você vai gostar. Gente, o Papai Noel precisa ir pela fila. Tem que estar na fila? Tem. Vamos lá ver se ele está lá? Mas precisa ir pela um pouco pra ele chegar. Nossa. Olha que lindo. A Marcele... Marcele, você é a Mamãe Noel? Depois só que eu come com a minha irmã. Ai, que lindo. Ai, o Kari bem lá na frente, porque ela é muito confortada, viu gente? Bem independente. Bem independente. Vai? Ai, que medo de quebrar. Quem é essa? Minha. É a... Muito beautiful, né? Hã? Mas ela está com vergonha. Ela está com vergonha? Sim. A cara dela está de vergonha? Sim. Bora lá ver uma roupa agora? Sim. Então vamos. Aqui, ó. Para você. É para quem? Para a Aila. Não é? Ah, é para a Aila. Não serve para tu? Não. Aonde tem roupa para ir o Kari, então? Eu sei. Aonde? Aqui. Ai, meu Deus. Olha essa roupa. Que bonitinho. Olha, eu amei essa. Amiga. Está linda. Está muito mais linda. Estranho. Olha essa. Essa é franjinha. Olha só. Essa é mais linda. Eu achei esse look todo. Tem bolso. Está linda. Verdade. Chinelo. Gente, acabou de comprar negócio. Essa pata aqui. É quatro, amiga. Vila limpa. A frela, a média, assim. É aleatório. O que você achou? Olha esse. O que você achou? Você gosta? Como que é esse daí? Patrulha canina? Patrulha canina. Nossa. Eu gostei também desse. Agora vamos lá. Prova, amiga. Tira uma voltinha. Uau. Olha isso. Combinou, né? Combinou, amiga. Eu quero ver se tomou. Ah, é isso aí. Vem, vai dar. Agora a gente chegou aqui, onde tem as motos que a bonita quer ir, né, amiga? Segura, segura. Do jeito que ela é, a gente vai perder ela, amiga. Não dá essa loda brilhando. Tá brilhando? Tá. Gente, ela colocou música. Vem, amiga. Deixa aqui do ladinho, aqui, ó. Aí, 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 aí. Misericórdia. Olha que beautiful. Nossa. Põe pra nós ver. Ficou chique, amiga. Você não gostou? Tá bem. Esse ficou beautiful, hein? Oi, Ucari. Vem escolher o esmalte. Marcelo. Ela falou, mas ganhou gosto e saiu. Deixa estacionada aí, pra nós escolher. Ninguém vai pegar, não, tá? Meu Deus. Você tem quantos dedos? Mudou de opinião. Agora ela quer outro. Olha que lindo. Vai combinar com a roupa que a gente ainda comprou. Bora devolver, né? Já escolheu os esmaltes. Corre. Fia, não tá vendo? Ela quer guardar, gente. Fala, obrigada, pra moça. Gostou? Dá a voltinha? É. Agora vambora? Vamos tomar um banho agora, pintar as unhas, vestir uma roupa nova, sandália e depois nós vem no parquinho. Pode ser? Pode. Porque a gente tem que ir lá arrumar a Bibi, né? Porque a Bibi vai te... Eu também vou me maquiar. É? Do que você chamou a Marcele? Marmotinha. Marmotinha. Ai, Deus. Agora fomos pra casa. Vamos. Olha aí. Chegamos, tio Ufo. Você brincou um monte? Não tudo ainda, porque não deu tempo. Você não brincou tudo? Você brincou mentais? Ela vai voltar, né? Uhum. Vamos tomar banho agora? Vai. Então bora. Que cor você vai querer passar? Primeiro? Porque você vai passar todo? Vou. Entendi. Um pra cima e o outro pra baixo. Garoto, a Dinda só sabe passar assim, ó. Não sei quem vai passar, mas você não sabe. A Sônia não sabe também não, gata. Mas eu vou mear do jeito dela. Não vai não, porque eu que vou pintar sua unha. Aqui, ó. Aqui também, olha. Fila exigente, amiga. Oi, o Kari. Depois eu vou passar outra aí, garota. Vem. Eu vou pintar tudo de rosa, né? Vou. Depois eu vou passar os outros. Não é? Você quer? Em cima. Oi, amiga. Papai. Cadê a Rai? Ixi. Olha, ela que tá falando no meu vídeo, hein? E essa roupa aí? Comprei. Você comprou? Comprei. Passou no crédito ou no débito? No crédito, né, Pia? Eu vou dar atenção de crédito, Pia. Você já está subindo o meu dinheiro? Vou passar meu posto pra Marcele, porque ela não quer que eu pinta a unha dela. Entendi. Sabe? Eu sabe. Ela gosta muito de brilho. Não, é tudo de brilho. É, eu sei. Ai, ficou lindo. É. Ficou muito lindo. É galáctico esse. Como prometido, estamos aqui de volta, né? E o Kari. Aonde você vai? Você vai nesse parquinho? Por cá que você vai? Não, não, não. Eu tô indo nele. Naquele? Sim. E eu tô indo na montanha. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Meu Deus. Olha, Marcele, gente. Você tem idade pra estar jogando pirulito? Sim. Vê se tem idade pra estar fazendo isso. A Marcele vai. Cadê a Yucari? Tchau. Ai, meu Deus. Eu botei, eu botei. É a Marcele. Gira inteiro, gira inteiro. Tchau. Boa viagem. Obrigada. Tamanho dela tá na lagueta. É o tamanho. Olha lá, já subiu. Que gracinha. Cansado. Tem mais aí não, galera. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? Me segue no Instagram. E é isso. Espero que vocês estejam me ouvindo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.